O povo, o estado desejando, o estado de definir, liberança é a arte de comandar pessoas atraindo os servidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Na realidade, é influenciar pessoas a Cristo e não a nós. O líder que influencia a pessoa para apresentar a Cristo e não a nós. Ou seja, nós não criamos um discípulo de nós mesmo. Nós influenciamos, levamos pessoas, conduzimos pessoas a sementer, imagem e semelhança de Cristo. Nós nunca entendemos que lá fora tem inimigos que não estão assim mesmo. Nem atraem pessoas para assim mesmo. Que precisam que as pessoas sigam assim mesmo. Mas a liderança cristã, ele tem que refletir nada para ver que aquele. A Cristo. E por isso que dentro da nossa perspectiva da igreja evangelista, eu quando saio de uma igreja, não precisa necessariamente que ninguém precise. As pessoas continuam a servir o cristão. Aí, onde ela está? Está muito preciso que o pastor Salomão foi ali para dizer que a vida ali está. As pessoas seguem a Cristo. Nós não fizemos discípulos de nós mesmo. Nós fizemos discípulos de Cristo. Nossa missão é orientar, capacitar e empoderar pessoas a serem independentes. A orientarem para quem? Para Cristo. Para Cristo. Por isso que nós usamos exatamente um discípulo. E o discípulo vem para a gente, duas coisas muito poderosas. O discípulo ensina a oração e ensina a Palavra de Deus. Oração para mostrar o quê? O caminho para a pessoa. Você tem caminho, acesso direto para Deus. Você pode precisar do teu líder, do teu pastor, mas você tem acesso a Deus. Você pode falar diretamente. E a palavra de Deus é de poder nas tomadas de decisão do teu dia a dia. Então você tem nada a Deus todo. Nada a palavra. O poder para a palavra. E nada a ver a autoridade da força. A autoridade da palavra e o poder da razão. E você está fazendo o quê? Impoderar a pessoa. Você está libertando a pessoa. Você está permitindo que a pessoa, quando quer, estar atento com os seus próprios peixes. Essa é a missão do livro. Não é aquela independência total sobre que é o que mais chega da palavra. Eu vou saber de onde me deixa ou não me deixa provar as peças. Isso é o que nós chamamos de líder e liderança do aspecto cristão. É influenciar a pessoa de forma positiva a serem iguais a mim. Iguais a Cristo. Outra coisa que eu vou destacar no mundo é a diversidade. Calma aí. Ser líder em contexto de? Não, mas ser líder em contexto de? A diversidade. A diversidade. A diversidade. Quais são? O que são a diversidade? O que são? Os contratênticos, obstáculos, dificuldades, alguma coisa em que existe, um acontecimento, contrariedade, ou um surpreendimento. Isso tudo que eu falei, chamava de quem? A diversidade. A diversidade. A diversidade. Por isso, em fato, tem que contar coisas a diversidade. Fazer parte da caminhada. Não pistar muito a diversidade e criticar alguma coisa que não contemos com ela. Mas a gente vai ver que na caminhada é sempre possível o quê? As adversidades. Na caminhada é sempre possível as adversidades. Então, ele não pode se estudar o quê? Não, não me gosta. Não, não me ama. Não, não me aplaude. Mas, então, para a universidade, afirmar a caminhada. da liderança. O outro termo que se destaca no termo é a missão. Liderança, a diversidade e o quê? Luição. Liderança, a missão que está revelada vai dar a conclusão. A grande conclusão é pela ordem de Cristo, que podemos ver em Mártel 16, vamos ver em Mártel 28, vamos ver em Atos 8 e em todo o mundo, o que é que vai, porque se pretende, o poder, alguém que sobe, o Espírito, se veste, isto é o maior. Por que Jerusalém? Porque lá onde você está, a insunência da sua liderança não é falar onde você tem, com essa bagunção de onde você está. Jerusalém é a cidade da domíncia, a Santa Maria é até homem, É essa a única missão. A missão é levar o Evangelho até aos confins da Terra, através de lideranças de homens e mulheres de Deus, ao serviço de Cristo e capacidades pelo Espírito Santo. Por isso que em Atos 2, 1ª descida do Espírito Santo. E a terra foi o Espírito de Cristo. Porque depois da Páscoa, vinha aos 50 dias a festa do Pentecoste. Jesus teve ideia de chegar em Jerusalém, porque naquele tempo a festa do Pentecoste na realidade não estava relacionada ainda com a visita do Espírito Santo. Era uma festa conjuntiva de todos os judeus que moraram na viagem lá por lá fora, nesse dia vinham para Jerusalém. O livro de Jerusalém vai dizendo, Senhor, o que é Jerusalém? Até que moram, se deres vestidos de poder. Para que enquanto vencesse o Espírito Santo, e você começou a orar, o Espírito Santo desce e as pessoas estão envolvidas e começam a falar muitas coisas estranhas para elas mais conhecidas das pessoas que foram para lá. E é que eles vão dizer que nós conhecemos essas pessoas, como essas pessoas que são galileiros. Estudar o mundo, fisica um pouco a faculdade. Deixa eu parar para falar do livro, como é que fica? Vocês estavam com isso aqui. Esses pessoas são judeus? São galileiros? Sim, são galileiros. E como é que estamos ouvindo eles falarem a nossa própria língua? Porque é uma boa faculdade, um curso de língua, como é que eles aprenderam a isso? Porque se tiver o poder do Espírito Santo, sabe por que nós? A inteligência que Jesus era, as pessoas que saíram do mundo todo, vinham para Jerusalém, estaram na festa do Pentecoste, o Espírito Santo desce, pregaram o serão que quase não tem idioma, se não tiveram. E daí o que eles fariam? Cada um voltaria na sua terra e o Evangelho corria rapidamente com a terra e os conflitos da terra. Esse é o propósito crucial da missão. E quando você vai estudar como missão, você vai descobrir a respiração de Jesus é que a sua mão está pegada até uma pessoa que está na faixa da terra ouvindo o Evangelho. Ou seja, o Evangelho tem ação culminar com a primeira fé dos conflitos da terra. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Uma igreja que a gente, uma igreja que olhava no campo, abia a mão, ia compartilhava. Quando Jesus disse que quer Jesus, até que do ar vocês verem o destino, porque vocês verem uma limitação com Deus, que eles deveriam ficar, e Jesus era entubiado, que era a missão. Mas eles ficam olhados, começam a ver, e tudo parece que vai e vem. Até aparecer, um casal, a minha tia, me safia e começarem a distribuir toda a guerra que eles haviam hoje. Em Atos 8, você vai ver que eles mandam o pregado, o evangelho, até o fim da terra. Em Atos 8.1, vai ver a resposta dessa missão. Só a coisa, a grande perseguição, é que eles olharem e saírem. Por isso, as pessoas vão dizer que uma igreja que não sai, ela se permite passar por grande perseguição para poder cumprir a missão. Uma igreja que não sai, ela se permite passar por grande perseguição para poder cumprir a missão. Ou seja, as pessoas fizeram um que dê, Deus me deixe de ir. Com as missões. Houve uma grande perseguição. Após a morte eles deram, ainda fizeram a missão. Irmãos e irmãs, a missão tem que continuar. E se a missão chegar até nós, ela precisa... Qual é o fim da missão? A missão vai até onde? A nós conflita até assim. Nós ficamos aqui, de velho, de velho, olhando, nos soltando, nos enriquecendo, nos gostando, e tudo mais. Aí nós estamos cumprindo a missão. A missão tem que andar. E a nossa liderança é exatamente o país que está nos permitindo dizer que devemos agitados da igreja caminhar até onde? Os filhos de Deus, esse é a nossa missão, não tem outra. E sabe? Ele nos aposta que ficava lá de igreja, desde o meio de organizada, tudo bonitinho, tudo assim, é tudo mal. Mas a missão continua. E a nossa missão é inspirar pessoas que saiam interessadas para pregar o evangelho até onde? Os conflitos da terra. Senhor pastor, já se passaram quase nove mil anos, mas o nosso programa ainda aqui no evangelho até agora não chegou até os conflitos da terra. Não, nem conta. Eu acho que eu ouvi no livro, eu ouvi no livro, eu ouvi no livro, mas que... Jesus, quando foi assunto aos céus, chegou a dar dois carinhos de encontro. E os anjos chegavam para ele e perguntavam, Pai, gente, este é a missão. Não, eles pegaram os homens. O quê? Os homens? Meu Deus! E Jesus, quando eu tratar a deles assim, a divinar, tudo que a missão vai chegar ainda com os homens. E Jesus disse, não se preocupou com o que Deus deu ao Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos capacita para nos fazer cumprir a missão. A missão. A minha liderança não é para mim. A minha liderança é para mim, como que a missão seja... Com mim, que eu sou uma gíria da missão. Não sou meu querido da missão. Muita missão tem que olhar. A princípio tem que olhar para... Cristo é o órgão e o consumador da nossa fé. Minha missão é fazer com que as pessoas inspiram em viver como Cristo. Aquilo que pode ouvir ser de meus imitadores começou... E Cristo é isso que estaremos cumprindo a missão. A missão não é só ela. Por isso é que Mateus 5, que não vai falar bem para mim do lado dos seus irmãos. Quando nos perseguiu. Que maravilha. Ele é muito grande dos seus irmãos quando nos perseguiu. Nos falaram mal. O irmão da casa vem para perguntar dos seus irmãos. Porque não é um irmão, mas é aquele. Então, por isso é que na missão eu não estou escolhendo um irmão de um irmão de um irmão. É trabalhado para a missão. É aquiloimo. É aquiloimo... Aceitou-os porque nós trabalharemos para o dinheiro. Nos vira essa missão de mostrisa com o sangue e com a presença das desIDIS que backa-me de Vídeos, põe os monstros, manda a 개fecha e refrá-nos todas as dias a arrepender com a manhã do Céu. Só que nós temos um desafio de dar um maior clínico. É trabalhar com passos. O grande desafio da missão Ele trabalha com... Pessoal, Cristo nos manda sem levar nada. Vou mesmo assim, porque Ele não é cumprir todas as nossas necessidades. É só, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. A minha fé me pergunta é, o Senhor do Mano se conhece bem. Como é que Ele vai acreditar que você tem feito outros cadernos lá para se entrar na época? Sendo espírito nesse sistema. O Senhor Humano sabe o que é. Então, como é que Ele não vai imaginar para conhecer o que é bom para Ele mesmo? Sendo espírito sabe o que é, e nem se trata do que é bom para Ele mesmo. A sua cultura é clara. A cultura do Senhor Humano é clara. Não. Ele para esses lugares que existem, mas não há uma história do conflito da Terra. E, afinal, nós vamos encontrar pessoas que nem se conhecem bem. Pessoas com culturas que, em vez em uma vez, estão fazendo muitas outras coisas. E você deve se adaptar a essa cultura e entender a cultura extremamente complicada. Há um missionário alemão que foi no México. Trabalhado aí, aprendeu, entendeu? Para evangelizar os investigados. O investigado não quer que se vestirem igual ao investigado. Comprou a equipe. Ele não se enganou." Ele não se enganou por ninguém. Comprou a equipe. Ele saiu para querer. A equipe, a equipe, a equipe toda a corredir. Ele chegou lá na caquina, sentou, e pediu uma gajosa e ele falava que é como o Senhor Alemãoという gravação da terra. Mas tudo que você viu que eu sou a demoração é um estímulo de boa hora, você tem que falar pela tua forma de andar. Você pode estudar quando o cara escreveu tudo o que você fez hoje, mas não sabe o que você já veio daqui. Há pessoas que conseguem, e para essas condições, para essas pessoas que devem entender o que é a liberação. Se perspectiva, pode ser o problema de uma cidade. Hã? Mas é uma oportunidade de uma coisa, quando você acha que o objetivo é da minha missão, são contextos extremamente des cudaportes. Na realidade a liderança reflete nos termos sociais, econômicos, políticos, culturais e religiosos do país. Eu penso que na realidade a liderança reflete os termos que? Sociais e econômicos, políticos, culturais e religiosos. As crises sociais vão atingir o interesse, inclusive a liderança. Se você quer entender a liderança do povo, vai ver como é que leva o seu governo. Os governos 리�nícios refletem em vários círculos dinistos a liderança dentro do país. É para analisar quando já veem o hábito restrovos tipos de líderes da nação. Quando os comerлег inventamos o tipo de líderes da nação. Quando a lei se 힘들, manteremos o tipo de líderes da nação, umas circunstâncias sociais. Reflete em todas as crianças que estão vindo do país. Irmãos, irmãs. Vou cobernar a cabeça. Ao longo das histórias, Deus está afastado de a liberação teocrática, que é Deus que dominia. Deus que está no catálogo, está cristã e cruzou. Por isso Deus fala da Samuel que eles não rejeitam como o povo vai pedir no seu próprio rei. Eu ia falar com a Samuel que eles não estavam rejeitando a Samuel, mas estavam rejeitando a Deus. Adeus. E adivinham seus pontos tipos de liderança. Não vou precisar descrever, mas você vai ouvir sua palavra, liderança autocrática, democrática, liberal, até continente, é recente, técnica, transformada, motivadora, carismática e liderança servidora. Quero destacar em nós imagens que vivemos um mundo moralizado que acabou de sair de uma galera de intervir com a bateria. Que lhe deixou no mar, que este mundo se fixa. O mundo deixou para trás. Líderes, carismáticos. Se vocês quiserem acompanhar, podem avançar. Recentemente, você está vendo que vivemos líderes como o Papa. Líderes como o Luna, Líderes como o Nelson, Marguerre, lideranças carismáticos. Posteriormente, depois eles vieram ao Papa, aquele pico de liderança que falavam para si mesmo. E parou no grupo fechado. Estão falando de Campo e Jair Bolsonaro no Brasil. Para sair da casa do Papa, do Papa de Jair Bolsonaro, que pico de liderança nós temos hoje. Já não temos os carismáticos. E já não temos esses carismáticos. E já não temos esses carismáticos. Falavam para si, com os amigos dele. Agora nós estamos aqui num grande desafio, num grande problema de liderança. Eu quero dizer, irmãos e irmãs, que para todos os tempos e de momento, todas as lideranças foram tempos de adversidade. Hoje, ontem e quem sabe trabalhar, estamos sempre em tempos de adversidade. a diversidade. Irmãos e irmãs, nós estamos num mundo entre a tecnologia, a missão e o mundo. Uma informação, num clique, onde gira o mundo todo, o mundo todo. Rapidamente, num clique, aquela informação gira o mundo todo. Manifestou uma sociedade extremamente desafiadora. Estão no meio de uma sociedade extremamente individualista. Por quê? Estamos olhando apenas nos nossos telefones. Podemos estar aqui com os outros, mas nossa mente, intenção e coração ainda está onde? No telefone, nos portais, nos PC, nos computadores, e não nos permite olhar para o outro. Olhamos só para nos ver. Nossa, a gente passando por telefone é amassada. Algumas pessoas olham com o telefone, e o pessoal, 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 mas que a gente fala-se, e a gente fala-se assemblesom incluído, e a gente sabe estar bem-vindo, e a gente sabe-a lhe ajuda. Um Node. O que é isso? Nos tornamos uma situação de solidariedade, ou seja, já não descobri muito solidariedade das pessoas. Viu que a rica saiu da estalagem, que é um contendor de parte da loja, o motocicleto que ia passar para dentro do computador, caíram e começam a agitar, criticavam, criticavam, você lembra que as pessoas ficavam passando? Para quê? Para colocar no Facebook. Ou devem me ajudar, pedir socorro, que me ajuda, não pode me ajudar, é que você tem que ir no mar, para colocar na internet, e pedir que está no mar, não é isso? O que é isso? Temos pessoas poucas e amestosas, pessoas poucas amestosas e poucos sensíveis. Depois que vi em Brasília, fui um homem que disse, o homem que conhecia, apagando a criança, a comunidade, chorando para a minha vida, afirmando um homem para mim, para aquele pai, e eu fui já, e o meu pai, ele veio para a escola, um homem. E fui já, fiz com o torcedor, com a costura, com os detalhes, e eu não fui para ela injected. eu tive aqui小 bliver, nunca lembro da pessoa que esse tipo de pecho, depois teve um irmão. Até que eu estava sem estólica com o poder, olhei para mim e me perguntassem, seria instance da Cênicha Brasília, e com o desenho ele fica subm衣u, A gente não precisa decidir todo o mundo xinando o pior para ele, faz o que comer! A gente não vai se inventar para poder um dia de agarrar e um dia de agarrar. O que é que se espera então? O que é que as pessoas vão dizer que é governo mínimo e líderes mínimos? Não é quebrado as líderes e nem grátis governos. Na verdade, as pessoas não querem ter nesses equipamentos. Se o líder de influencia, pouco, melhor. Se não influenciar nada, não é pior daí. Quem está disposto para o pai do meu apaixonado, o pai do meu comportamento, o pai do meu comportamento, o pai do meu trabalho? Ainda são. Então, nos temos de influência mínima das pessoas. Nós estamos de mais tempo disponível para receber orientações que impera até o também ser e como o também ser também posso construir. As pessoas também falam. Isso automaticamente nos demandam ao fortalecimento da liderança, tanto prédita quanto lei. E uma não distribuída para a outra. Eles caminam juntos. É nesse entendimento que nós precisamos. Porque se dá ambas por bem, se fossem de nada. É importante que as pessoas se lembrejam das lideranças extremas. Todas as lideranças foram disputadas. Moisés. Moisés, o único que o Moisés, que falava com Deus, tem quatro e duas costas de Deus, teve também a sua liderança. Questionar o poder da talha 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 da talha. A talha da 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 tal A sociedade tem que ser liberada no corpo da liberdade. No nosso caso, rapidamente, você tem algo para dizer. Se quisermos cumprir a missão concorrente, temos que nos inspirar na liderança de Jesus. Se quisermos cumprir a nossa missão concorrente de nós, temos que nos inspirar na liderança de Jesus. 5º ponto negativo. Primeiro ponto da liderança de Jesus. Jesus, se ele quer passar caro de medo, é dizer, algo que ficou velho. Ou seja, se o Jesus estava alegre, ele teria que ter muito mais. Mas, não pode viver diferente com aquilo que aconteça hoje em dia. Ele tem que estar sempre na frente, tem que conhecer, tem que ler, tem que estudar. E Jesus fazia isso para o irmão que quando se retirava para orar. E aí ele procurava o que se envolver no seu lugar também. 2º. 2º. Jesus, que é o seu desejo e o seu teor, mas não deixou-se abandonar. Ou seja, nem você tem lugar. Nem você tem questionado, mas ele não pode se pervenir? A palavra. 3º. Senhor, se for possível a voz da dignidade, tá? Mas, todavia, seja feita a palavra. Ele me favorei a minha filha de ser uma maravilha, todo empreendedor de vida e a graça para a graça. Mas depois ele está passando para dizer, pai, perdoe, porque ele não sabe o que faz. Sabe que é um bom entendamento da barriga? É um bom muito corajoso. Que que vamos fazer com o sangue desse nosso tempo? O sangue dele me caia só com a nossa cabeça, só com a cabeça dos nossos filhos, aquele espírito dos nossos filhos, você não mandou falar à toa. Já viu o que queres ver? Eu já estava lá. Eu tenho que lhe falar só com eles, não. Eu já estou aqui com a cabeça dos nossos filhos e pararam. Nós somos filhos dos nossos filhos, ninguém pôs. Às vezes eu vou pensar que eu não sei o negócio. Tá bom. Nesse lugar, Jesus acreditava que para andar ruim, ela precisava ajudar pessoas. É verdade que muitas vezes ele lidava com pessoas que têm problemas, belas vezes. Então, temos que projetar para ela um barrigo não pecácula. Jesus é aquele que para o homem, mostrava o homem para mim, e para o homem que mostrava a rua, como esse. E temos que lidar em todos os filhos e os filhos com as pessoas. Quarto lugar, Jesus era aquele que treinava os seus filhos, o seu filho na sua vida. Inúmeras vezes, na verdade, os seus filhos, nada a fim de ver, mostravam os seus comportamentos, e gente tem que ir. Quanto eu penso nisso, e depois a gente diz, o filho que deu em viver. Eita! Maraná! Este filho santo que... não tem a piedade de minha paz, não tem isso a pagar. Jesus está aqui a lidar com todos os comportamentos, longe e não longe de toda a sua vida. É o último. Jesus acreditava tanto na sua vida, que dava autoridade, e deixava eles seguirem, mas sem estar em seus filhos. Por isso que ele diz, eu estou com você, todos os dias, até a consumação do céu. Permita-me ler esse último parágrafo para terminar. A liderança precisa continuar, e ser fortalecida, em sua missão de chegar até o destino. Tem que olhar as universidades, e as turbulências, ou as devastadoras, ou próprias do mar da vida, e do mar que vai ganhar. Quem se coloca no mar, sabe que pode vir a enfrentar outra cidade. Assim como quem se coloca como um novo pavoá, sabe que vai enfrentar tudo isso. Mas a gente tem certeza que essa viagem vai chegar no seu destino. Amém? Amém! Amém! Amém!